sobre a existência aqui do aterro sanitário da cidade de Ongiva. Na verdade, o aterro foi projetado em 2017. Foi inaugurado pelo então governador da província do Cunene, o general Cundipayama, nas vestes de governador da província. Segundo os moradores, como vocês podem ver aqui na placa da inauguração, aqui está o aterro sanitário de Ongiva, inaugurado por sua excelência general Cundipayama, governador da província do Cunene, aos 11 de novembro de 2017. Segundo os moradores, a projeção, a construção aqui do aterro não obedeceu. O programa de consulta, muito menos um estudo sobre o impacto ambiental, para poderem saber o quanto isso poderia trazer danos na comunidade. A verdade é que os moradores já estão aqui há mais de nove anos. Por exemplo, um dos interlocutores que falou a nossa reportagem afirmou que é morador da zona há mais de nove anos e o aterro existe somente há três anos. Isto quer dizer que a comunidade não foi tida nem achada para poder ver a situação do impacto ambiental. E, nessa altura, os moradores estão a viver uma situação de peste, de moscas, que são provocadas pela existência do aterro, que está a trazer problemas de saúde a nível da comunidade, no caso as pessoas, e assim como também o gado, porque a maioria dos gados consomem exatamente aquilo que é depositado no aterro sanitário. Estamos em Angiva e este é o retrato real da situação aqui do aterro sanitário de Angiva e a comunidade que se conscreve a zona onde está instalado o aterro sanitário. Olá, eu sou o Matheus Nacuma, mas que eu sou do Pauta de Chitumba, e estou nesta área do Nugumete, do Afamono, há mais de nove anos. Estamos aqui nesta área, o governo colocou-nos aqui um aterro sanitário, pensamos que é um projeto bem concebido, muito embora está a criar problemas para a população, mas estamos a lidar com um problema, estamos a saber dar com este problema. Pensamos que o governo é o nosso governo, está a trabalhar, é o bem que fez, porque ter o lixo na cidade também não é bom. Colocando aqui, também é um projeto um pouco prejudicial para nós, nossas crianças, nossa saúde de cá. Portanto, a única coisa que talvez o governo devia fazer seria, já que talvez a nossa função pública tenha um número reduzido, não é? Não há funcionários suficientes para poderem acolmatar os problemas que cá vivemos. Talvez o que o governo devia ter feito seria pegar alguma equipa para poder seminariar ou instruir homens cá no local e arrasar-nos o próprio produto para matar essas moscas com que coabitamos aqui. Porque senão, vemos que daqui a um bocado começa a chuva e as moscas por cima do lixo, do lixo para a nossa alimentação, pensamos que vamos ter muitos problemas. A colherá também, pensamos que não vamos escapar. Estará também já a caminho. Então, gostaríamos que o nosso governo arrasasse-nos, nós próprios fôssemos instruídos, pelo menos uma equipa para seis casas, ou então, em cada casa sair alguém, um indivíduo, ser instruído e com uma técnica, com instrumentos próprios para podermos provisar, ou como é que se dizia em português, em nossas casas para eliminarmos as moscas. Estaríamos a ajudar o governo no sentido de combatermos as doenças que futuramente poderão nos atingir. Muito bem. Senhor Matheus, pelo que nos explicou, moro aqui há mais de nove anos, mas, pelo que sabemos, o aterro foi construído há três anos. Quando, como moradores, vocês foram contactados, foram consultados, foram informados sobre a construção do projeto do aterro, e se tem informação que houve um estudo do impacto ambiental para a existência do aterro aqui nessa localidade? Bom, caro jornalista, eu não posso dizer sim ou não, mas a mim, pessoalmente, não ouvi ninguém. Não ouvi ninguém e não ouvi que aqui houve alguma reunião para consultar, para a informação e consultar o povo de que aqui teríamos o aterro sanitário. Foi apenas no abril fechado de olho, as máquinas chegaram, começaram aqui a arrebentar as terras aqui, fizeram o trabalho, conforme vedem, e estamos aqui, conforme está. Agora, qual tem sido o vosso dia a dia, conviver com o número de moscas? Falo dos adultos, falo das crianças, certamente que as crianças, a nível dos cuidados para com a alimentação e o cuidado com as moscas, não é mesmo com os adultos. Como é que isso tem sido no dia a dia? Nós evitamos, evitamos pegar alimentos durante o dia. E não sei se você tem sido apenas ao cair da noite, para evitarmos que estejamos a comer com as moscas. O senhor, se tivesse tempo para chegar a hora de, aliás, para a minha esposa fazer uma pequena reflexão, poderia testemunhar a quantidade de moscas com que estamos a conviver. Estamos mesmo mas a situação está péssima, está péssima mesmo. Por isso que nós, por isso que eu, atrás disse assim que o governo deveria nos arrasar os próprios produtos, nos instruir para podermos, nós próprios, combatermos as moscas. Exato. E, quer dizer, desde essa altura o governo de Angiva ainda não deu a uma solução sobre os vossos problemas. Bom, uma vez apareceu aqui o diretor, o chefe do departamento, uma coisa assim, o diretor do ambiente veio cá, reuniu conosco, criou uma, criou algumas equipes aqui que foram às nossas casas para constatar em logo o que que, na verdade, estávamos a, como é que estávamos a viver com as moscas. Essa equipa desde que foi, vimos, temos visto apenas alguma equipa seja do ambiente, seja da própria empresa que está, depois está o lixo que fica aqui a desinfeitar o próprio aterro sanitário, menos aí, nossas casas. Portanto, isto nós não estamos, eu não estou a criticar porque o governo fez mal, porque o governo é um governo do povo e este governo penso eu que mesmo dando de voltas ao melhor para poder pensar onde vai colocar este aterro sanitário, não há, porque a nossa província do Cunene em todo o seu território temos os nossos quimbos. Tirando o aterro daqui, vai para o nosso sítio de novamente onde tem outros habitantes, outros quimbos. seria bom para só o governo tentar tentar resolver o problema apenas matando essas moscas para não nos afetar, para não nos transmitir doenças. Não há outro espaço aqui no território do Cunene para depostar o lixo, para se criar um aterro sanitário onde não haja população. Já esteve anos atrás na área da Capanda, ali na área da Capanda, é o mesmo problema. Para além de nós, os próprios povos, o nosso gado está a comer o lixo, os bois. No caso, o senhor Matheus também é criador de gado. Eu também sou criador de gado. Até a coisa de anos passados, penso que perdi cerca de 27 cabeças, mas não é por causa deste lixo aqui. Exato. É por causa de alguns que saem da cidade e depois estão ao longo da estrada próximo das nossas casas. Os bois vão para lá, passam todo dia a saborear do lixo e o resultado final é a morte. Há pouco nós vivenciamos aqui a existência de alguns gados que estavam exatamente a alimentar-se aqui do lixo do lixo. Isto ali significa dizer que daqui mais alguns meses esses bois poderão ter uma manifestação por causa daquilo que comeram aqui neste lixo. Porque o animal deste tipo basta comer estes plásticos os sacos esse cabelo postiço mas outro lixo esses panos aí o lixo acumula-se no estômago para nunca mais sair. Exato. E rola-se por dentro e o animal começa a emagrecer e por fim fermenta a barriga e morre. Exato. Nesta altura Sr. Mateus qual é a sua opinião pelo que estamos a ver aqui o lixo não está exatamente discriminado ou seria o melhor procedimento? Bom este é um projeto projetado pelo penso pelos engenheiros ou pelos os sabedores daquilo que querem fazer que queriam fazer o que fizeram porque este aterro sanitário pelo pelo que se vê não deveria ser um aterro para se depositar o lixo conforme foi depositado e nós quando ouvimos porque nós depois perguntamos quando começamos a ver aqui as máquinas a trabalhar porque não vão criar algum aterro sanitário onde vai ser colocado máquinas que poderão reciclar fazer a reciclagem do lixo mas o que estamos a ver o lixo é depositado a qualquer maneira garrafas sacos outros plásticos papéis ferro até a terra própria que vem do lado de onde está o lixo às vezes a máquina que carrega vem com o lixo depois estão ali portanto quando nós perguntamos diriam que não vamos teríamos aqui um lixo tratado de uma outra forma é o que nós estamos a ver não não estamos a ver aqui não sabemos se por causa de está este projetor quando o tempo sai entra o outro depois as coisas começam ali a complicar porque o homem quando deveria culminar o seu projeto concluir o seu projeto agora trabalhou projetou trabalhou um bocado é tirado vem o outro tenta começar também é tirado e essas coisas depois começam já não vão de acordo se calhar o projeto conforme foi concebido penso eu que estou a ver eu pessoalmente e de acordo com a conversa que temos tido com os amigos muitas das vezes quando temos ficamos um bocado saturados começamos a conversar estamos a ver que muitas das vezes o que provoca isto é mesmo algumas mudanças das chefias vem este aqui o outro tinha outro pensamento vem este aqui e a correlação de mentalidade não é a mesma de apelo quais seriam as autoridades o meu apelo não é mais nada senão mesmo aquilo que eu disse atrás o nosso governo atendendo mesmo com o governo não tem problema de deitar este lixo não tem problema de fixar mais este aterro sanitário é mesmo o governo de estar a par e passo conosco cá com este aterro no sentido de eliminarmos essas moscas instruir homens arrasarmos o próprio produto para podermos eliminarmos essas moscas não há mais nada mesmo senão o nosso governo se não fizer isto somos pessoas hoje e amanhã seremos não sei quem é esse é o problema maior que temos aqui esse é o governo para não se chatear com o povo ao menos que nos arranje só o próprio produto que elimina essas moscas nos instruir nós próprios moradores daqui não precisamos do pagamento do governo desde que tenhamos o próprio material para o efeito penso eu eu com meus filhos aqui que tenho em casa com outra família e outros vizinhos já conversamos se formos instruídos nós fazemos trabalho todos sim muitos estão a ppd muito obrigado mesmo senhor mateus obrigado eu e gostaria que viessem mais vezes aqui para ver se isto muda ou não muda mudou ou não mudou exato bem senhoras e senhores como podem ver acabo de me falar com o senhor mateus que mora aqui na localidade vocês podem ver nós temos aqui um aterro sanitário não é é um projeto do governo de Ongila no caso da promessa do Conene a obra foi inaugurada no dia 11 de novembro de 2017 pelo então governador Kundipayama 2017 e infelizmente a situação está agudizada para os moradores porque a obra surge depois da existência dos moradores e está a causar muitas moscas e as moscas poderão trazer problemas de saúde para os moradores antes dessa intervenção nós tivemos contato com o policial que está destacado aqui no aterro sanitário obviamente o policial não poderia falar sobre a situação por causa das questões disciplinadas mas confidenciamos de que por estar aqui destacado para que possa alimentar-se consumir algo tem de estar debaixo dos mosquiteiros só assim é que este pode efetivamente consumir um alimento sem este recurso ao mosquiteiro o policial afirmou que não tem hipótese efetivamente para consumir um qualquer alimento sem o recurso do mosquiteiro de estar nesse caso debaixo do mosquiteiro nós também presenciamos aqui há pouco a existência de mais ou menos umas cinco cabeças que estavam exatamente a usarem o aterro para alimentar-se e mesmo ainda segundo o senhor Mateus não houve nenhum estudo se houve a comunidade não foi absolutamente informada a comunidade não foi consultada para que houvesse a existência desse aterro sanitário e de forma a evitar aquilo que é o impacto ambiental aqui a nível da comunidade nós fechamos por aqui e prometer voltar nas outras ocasiões até mais